O CRAS no Santa Luzia tem hoje 3.817 famílias cadastradas, que equivalem a cerca de 12 mil pessoas atendidas. Os trabalhos realizados nos CRAS são diretamente para as famílias em vulnerabilidade social. O centro, que atende atualmente 25 vilas de Ponta Grossa, foi entregue pelo prefeito Marcelo Rangel. Nós estamos investindo muito na revitalização desses CRAS, são 5 CRAS novos praticamente, porque é uma revitalização, é uma reforma, mas uma reforma completa em todos os setores com acessibilidade, ou seja, nós temos aqui um prédio novo. Na reforma foram investidos pouco mais de 297 mil reais, que veio através de uma verba do governo federal. Com reparos na fachada, nova pintura e a melhoria na acessibilidade com a construção de rampas de acesso. Ele tinha uma certa acessibilidade, mas ela não era o necessário que precisava, então foi investido com banheiros adaptados, rampa de acesso, e toda a estrutura totalmente nova, todos os equipamentos, armários, cozinha, tudo, tudo, tudo novinho para a população, para a comunidade aqui, que são 3.817 usuários, cerca aí mais ou menos de 12 mil pessoas que utilizam dia a dia aqui o CRAS da Santa Luzia. Esse foi o terceiro CRAS revitalizado neste ano, e outros dois estão em processo de revitalização. Até o final do ano, nós temos mais dois CRAS para serem entregues, o próximo é o Jardim Paraíso e o outro é o Sabará. Obrigado.